Promoção Shopping na nocaixa de calçados, endereço aí no seu vídeo, anote o telefone 563-3148, domingo vai aceitar a cartão de crédito, a cartão de crédito, cheque pré, atendendo das 10 da manhã até as 6 da tarde e a promoção até quinta-feira. O que que tem de especial nisso? Tem preço baixo mesmo só domingo, é isso aí? Só no domingo. Pra você ter uma ideia, vem cá, vem cá, vem cá. Essa bolsa de couro aqui... Quanto estava saindo? 3 mil. 3 mil, tá por 900 cruzeiros somente essa bolsa de couro. Não é couro, isso aqui é sintético, couro sintético. Sandálias, olha só, calçados femininos, a mais completa linha na Lucache Calçados. Vem cá, essas sandálias aqui, que é exportação com medida meio, 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 tava saindo por quanto antes? 3 e meio essa sandália. Tá por 1.200 só no domingo em pagamento à vista. Essa sandália aqui, 900 cruzeiros. Essa daqui, a 1.600 cruzeiros, Lucache Calçados em promoção especial só no domingo. Tênis TNS tava quanto? Esse tava por 8 mil. 8 mil e tá saindo agora 3 e meio? Agora 3 e meio. 3 e meio em toda a numeração pro menino ou pré-menina. Olha só a linha de tênis Red Tag. Linha de tênis em couro, Red Tag, com cores fosforescentes, florescentes. Isso aqui te garanto que um avião não te atropela no aeroporto. Tá saindo quanto agora a linha de tênis? Ela tá pra 7 e meio. Ouro o preço dela, normal. Tava 10 e 200. Tava 10 e 200. Agora, só domingo em pagamento à vista, 7.500 na Lucache Calçados. Domingos de Moraes, 901 Vila Mariana, telefone 572-2458, estação Ana Rosa, no metrô. É isso? E também no Shopping Interlagos, loja 30, telefone 563-3148. Aceita cartão e chequinho esperto. Domingo das 10 às 18. E aí E aí E aí E aí